Na saga Buu, Goku e Gohan alcançaram níveis de poderes altíssimos que fizeram eles serem capazes de rivalizarem ou até superarem o principal vilão da saga, que era o Buu. Mas se eu perguntasse pra vocês, qual dos dois é o mais forte? Quem se sairia vencedor num confronto direto? Bom, nesse vídeo aqui eu trouxe alguns fatos que vão fazer você ter certeza da resposta dessa pergunta. Então, como eu sempre peço, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar por dentro de vídeo, notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. Já aproveita e vai deixando aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto desse vídeo aqui, né? Quem venceria num confronto direto? Goku e Super Saiyan 3? Misty e Gohan? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, vamos lá. Tá aí um assunto que eu tenho certeza que se eu colocar em qualquer enquete aqui do canal ou até mesmo no Facebook e em outra rede social, eu sei que dá treta. É uma coisa que é certeza de dar treta porque tem fã que acha que o mais poderoso é o Goku Super Saiyan 3, que tem certeza disso, inclusive. E tem outro grupo de fãs de Dragon Ball que acha que é o Gohan, né? Que é o Mishik Gohan, que é o mais poderoso da saga. E entre os comentários dessas postagens que eu vejo por aí, né? Pelas redes sociais, eu vejo que existem vários argumentos, né? Um um pouco furados, né? Um que eu sei que não vale de nada e outros que eu vejo que tem total coerência. Mas em qual eu devo acreditar, Rafael? Qual desses argumentos eu devo acreditar para me ter certeza de quem é o mais poderoso da saga Buna? De que se é o Goku ou se é o Gohan o ser mais poderoso, né? Sem fusão, é claro. Então, galera, assim, primeiramente eu gostaria de falar aqui para vocês que existem fatos, né? Fatos na própria obra que dizem, né? Que eles chegam a esfregar na sua cara para dizer quem é o mais poderoso. E para quem não percebeu, né? Esses sinais, né? Que o próprio autor deixou, essas pistas que o autor deixou para você descobrir quem é o mais poderoso É uma questão de percepção. Mas se você não percebeu assistindo um anime ou lendo um mangá Esse vídeo aqui com certeza vai clarear o seu pensamento e te dar essa certeza Para descobrir quem é o mais poderoso entre Goku Super Saiyan 3 e Gohan, e Mishik Gohan. Luta contra Fat Bull e Super Bull Bom, galera, tanto o Gohan quanto o Goku, eles se confrontaram contra o Majin Buu. O Goku lutou contra o Fat Bull e contra o Super Bull no interior de Majin Buu somente no anime, né? No mangá a gente sabe que não teve esse confronto entre o Goku, né? Versus o Super Bull. Enquanto o Gohan se confrontou com o Super Bull após ele receber aquela... Ter aquela liberação do seu poder oculto pelo Daikaioshin. E voltando a falar sobre o confronto entre o Fat Bull contra o Goku Galera, por mais que o Goku tenha dito no final do combate, na pós do combate Que conseguiria derrotar o Fat Bull se lutasse a sério Eu tenho certeza que não Porque você percebe que no anime, após o segundo, tanto no anime quanto no mangá Após esse confronto, o Goku não conseguiu permanecer por muito tempo, né? Ele só teve apenas 15 minutos pra poder ensinar a técnica da fusão pro Goten e pro Trunks E depois ele teve que ir pro outro mundo Então, se a luta continuasse um pouco mais, com certeza ele teria se teletransportado automaticamente para o outro mundo Porque o seu tempo limite pra poder ficar na terra seria totalmente esgotado Então, assim, por mais que ele não tenha lutado pra derrotar o Fat Bull Ele teve que usar boa parte do seu Ki pra atacar e também pra se defender do Fat Bull Porque caso ele não fizesse isso, ele seria derrotado com certeza Por outro lado, a gente tem o Mystic Gohan se confrontando contra o Super Bull E nesse confronto, galera, a gente percebeu que o Mystic Gohan Em momento algum lutou a sério contra o Super Bull A gente viu que ele chegou, fez o que quis com o Super Bull E tanto é, né? Que o Super Bull já tinha um plano pra poder derrotar o Gohan Que era absorver lá o Gotenks e o Piccolo Ele já bolou o plano antes do Gohan chegar lá O próprio Super Bull tinha essa certeza De que ele não poderia, de forma alguma, derrotar o Mystic Gohan Então, nesse confronto aí, né? Contra os Bulls A gente percebe uma grande vantagem, né? Do Gohan pra cima do Goku, Super Saiyan 3 E tem um outro detalhe Que acontece depois que o Vegeta é absorvido E o Goku e o Vegeta se separam no interior de Majin Buu É quando o Goku e o Vegeta se confrontam com o Super Bull no anime Somente no anime aconteceu essa situação Então, ali, a gente vê nesse combate que mesmo os dois unindo forças Contra o Super Bull, eles tomaram um pau, né? Do Super Bull Mesmo que o Super Bull não estivesse lutando a sério Então, se reverteu, né? O Super Bull fez com o Goku e com o Vegeta O que o Mystic Gohan tinha feito com ele anteriormente Então, nesse confronto com os Bulls A gente percebe que o Gohan, né? Como eu falei aqui agora Tem uma grande vantagem pra cima do Goku Super Saiyan 3 Ah, mas Rafael O Goku não utilizou o Super Saiyan 3 Dentro do interior de Majin Buu Bom, galera Ele não usou porque ele tinha certeza Que não seria capaz de derrotar o Super Bull Nem utilizando o Super Saiyan 3 Que tem um grande gasto de energia Então, ele não precisou utilizar Ele não quis utilizar Essa transformação Porque ele tinha certeza Que nem assim Ele derrotaria o Super Bull Tanto é que o Goku cogitou, né? Reclamou com o Vegeta A situação dos brincos, né? Por o Vegeta ter quebrado os dois brincos E foi aí que o Super Bull Teve a certeza De que ele poderia sim Derrotar tanto o Goku Quanto o Vegeta lutando juntos Treinamento no Planeta Supremo Bom, galera No Planeta Supremo A gente também tem outras questões, né? Que é perceptível, né? Que são percepção Que acontece relacionado A força do Mystic Gohan Comparada ao Goku Super Saiyan 3 Por que eu tô falando isso? Porque no Planeta Supremo A gente tem lá o treinamento do Gohan Com a espada Z A gente percebe que no começo Ele tem uma dificuldade Pra segurar a espada Pra levantar a espada Mas depois Ele consegue segurar a espada Tranquilamente Mas quando o Goku chega lá Pra acompanhar o treinamento do Gohan Ele pega a espada Na mão do Gohan Só que ele não consegue Segurar a espada Na sua forma base Enquanto o Gohan Consegue segurar Com tranquilidade Isso também é um indício Que o Gohan Já estava com um poder Muito elevado Mesmo antes, né? De sofrer o ritual lá Com o Daikaioshin Mas se mesmo assim Você não acha Não pensa dessa forma, né? Acho que aquilo ali Foi só apenas um detalhe A ser reparado A gente tem uma cena Após o Daikaioshin, né? Fazer aquele ritual ali Com o Gohan No meio desse ritual O Gohan se irrita, né? Porque é o caso do tempo Que tava demorando Pra completar o ritual Ele se irrita E explode de fúria E o Goku ficou literalmente Impressionado com o poder Do Gohan Mesmo o Daikaioshin Não tendo terminado O seu ritual E galera, assim Pra o Goku se impressionar Com o poder Com certeza Esse poder Já era um poder Que ia além Dos poderes dele Porque, assim Eu nunca vi o Goku Se impressionar Com um poder Que não fosse além Do dele Ele somente Um exemplo disso A gente teve na própria Saga Bu, né? Quando a gente viu lá Que ele conheceu O Dabura Ele deduziu Que o Dabura Tinha mais ou menos A força do céu Lá na Saga Céu Então a gente percebe O que? Que o Goku já tinha Superado esse limite E a gente teve a confirmação Depois que a gente viu O Goku se transformando Em Super Saiyan 2 E logo após o 3 Então, pensando Por esse lado A gente já percebe Que o Gohan Nesse momento Já tinha superado o Goku Mesmo antes De terminar o ritual E após terminar o ritual A gente vê mais um Um momento do Goku Impressionado Uma reação dele Muito impressionada Com o poder do Gohan E confiando Total seguro Com total segurança O destino da terra Nas mãos do Gohan Pra ele ir lá E acabar com o Super Bu Coisa que eu já falei Aqui agora Que ele chegou lá Deu uns colastros Do Super Bu Utilizando esse mesmo poder Esse mesmo poder Liberado Pelo ritual Do Daikaioshin Luta contra Bu Gotenks Bom, galera No confronto Contra o Bu Tenks A gente viu Que o Gohan Tomou um sarrafo Do Bu Tenks Fácil ali Tanto é Que o Daikaioshin Foi obrigado A dar sua vida Pro Goku Voltar pra terra E ajudar o Gohan E se fundir Com o Gohan Na verdade E muitos dizem Ah, mas o Goku Lutou de igual Pra igual Contra o Bu Tenks E contra o Gohan Levou um sarrafo E era Essa cena aí Como eu disse Acabei de dizer Aqui agora E disse lá No começo Do vídeo Também É questão De interpretação Por que eu estou Falando isso Porque a gente percebe Que quando o Gohan Lutou contra o Bu Tenks No início do combate A gente viu Que o confronto Estava totalmente Equilibrado Por que estava Equilibrado? Porque o Bu Tenks Permitiu que o combate Ficava equilibrado Naquele momento E contra o Goku Não foi diferente Quando o Goku Chegou pra lutar Contra o Pra se fundir Com o Gohan O Bu Tenks Ficou ali atrapalhando Pro Gohan Não pegar o brinco E o Goku Teve um confronto Relativamente De igual pra igual Contra o Bu Tenks E as pessoas Tiram esse confronto Pra medir a força Do Goku Super Saiyan 3 Com o Mishiko Han Erradamente Por que? Porque o Bu Tenks Naquele momento Ele fez a mesma coisa Que ele fez Com o Mishiko Han Ele desceu O seu nível Pra brincar com o Goku Ele até se esqueceu Que a fusão Do Goten e Trunks Se desfazia Após a meia hora Ele ficou ali brincando Com o Goku Porque tinha certeza Que ele poderia Ganhar Tanto é que No próprio anime Essa outra só aconteceu No anime Pra ter certeza Só aconteceu no anime Tanto é que Quando ele quis lutar Um pouquinho mais A série Ele conseguiu Dar uns golpes No Goku E o Goku Não conseguiu Fazer nada Pra se defender Então Esse argumento De que o Goku Lutou de igual pra igual Contra o Bu Tenks Também Não vale de nada Goku vs Mystic Gohan No interior De Majin Bu Bom galera Esse confronto Só aconteceu Pra quem não sabe Só aconteceu No anime No mangá A gente sabe Que o Goku E o Vegeta Foram diretamente Após ser absorvido Eles foram diretamente Para onde estava Gohan E os outros Então Essa parte aí É extremamente Um filler Que aconteceu Somente no anime Repetindo Enfim E por esse confronto Do anime Eu vejo Muitas pessoas Utilizando Essa cena Como argumento Pra determinar Que o Goku É mais poderoso Que o Mystic Gohan Eu discordo Completamente Dessa cena Porque Aquele não era o Gohan Era simplesmente Por causa disso Aquele não era o Gohan Aquele era uma lembrança Que o Super Bu Tinha do Gohan E não tem como Você medir Um falso Gohan Com um Goku Verdadeiro Ah mas Rafael No guia oficial Diz que esse Mystic Gohan Tem nenhum poder Que o verdadeiro Bom galera Pode até dizer Mas com certeza Não tem Por que eu estou falando isso Porque assim A gente percebe Que esse mesmo Goku Que enfrentou o Mystic Gohan No interior de Majin Bu Levou um pau Do Super Bu No anime Então se é uma cena Do anime A gente tem que comparar Também com o anime Então após isso daí O Super Bu Sozinho Conseguiu dar um couro Tanto no Goku Quanto no Vegeta Lutando juntos Então o próprio anime Ele refuta Esse guia oficial Dizendo que Esse Mystic Gohan Tem nenhuma força Que o Mystic Gohan Verdadeiro Porque o Mystic Gohan Verdadeiro A gente sabe Que deu um pau No Super Bu Mas um pau Uma humilhação completa Não tem nem como A gente comparar A força do Mystic Gohan Com o Super Bu E essas duas cenas Do Gohan Humilhando o Super Bu E depois o Goku e Vegeta Apanhando desse mesmo Super Bu Já contradiz Já refuta Literalmente Esse guia oficial Que diz Que o Mystic Gohan Verdadeiro Tem o mesmo poder Que o Mystic Gohan Falso Que lutou Lá no interior De Majin Bu Contra o Goku Então sim galera Na minha opinião O Mystic Gohan É muito mais poderoso Muito mais forte Que o Goku Transformado Em Super Saiyan 3 Na minha opinião E também nos fatos Esses fatos Que eu mostrei Para vocês aqui agora Mais do que confirmam Que o Mystic Gohan Era sim Mais poderoso Que o Goku Super Saiyan 3 Mas se mesmo assim Você pensar diferente Deixa aqui embaixo Nos comentários Seu argumento A sua opinião Sobre esse assunto Por que você acha Que o Goku É mais forte Por que você acha Que o Gohan É o mais poderoso Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Muito obrigado Por me acompanhar Até o final desse vídeo Eu fico por aqui E para vocês Um Kamehameha E para vocês E para vocês E para vocês E para vocês E para vocês